Então, a pergunta é, no vocabulário diotístico, existe uma, digamos, regra, existe uma lei, existe uma determinação, vamos colocar dessa forma, de que a pessoa, ao nascer, ela tem que fazer aquilo? E se ela não quiser, mas mesmo assim fizer? E se ela não fizer de jeito nenhum? Na próxima encarnação, ela continua tendo que cumprir o que não fez ou faz a contragosto? Certo? Bom, então, sobre essa questão do planejamento reencarnatório, a ideia é o seguinte, anota aí, por favor. Existem coisas que são resultado de coisas que a gente fez antes, e essa, no geral, é a noção da palavra karma. Certo? Por exemplo, se uma mangueira teve fruto, e o fruto caiu no chão, e outra mangueira nasceu dessa mangueira, Essa é uma noção que a gente tem, e é uma parte do contexto, da noção de causa e consequência. Ok? Então, dificilmente da mangueira vai nascer uma macieira. Certo? Uma pereira. Vai nascer uma mangueira. Ok? Então, essa ideia é uma ideia importante, num contexto de que, na nossa cultura ocidental, Muitas vezes a gente acha que um karma pode anular outro, uma boa ação anular outro, pagar outro. Na ideia da cultura védica, você pode, de alguma forma, até ter um band-aid para botar por cima, mas não necessariamente desaparecer a ferida. Desaparecer a ferida é uma coisa que a gente chama de milagre e não acontece toda hora. Deu para acompanhar até aqui? Então, vamos lá. No vocabulário de Otichesco, aí já é uma coisa assim, mais técnica. Quanto mais você tem grahas ou planetas, próximo a cúspides de casas... Anota, depois entende. Quanto mais você tem grahas, próximo a cúspides de casas, Mas tem que fazer que é um negócio. Ok? A cúspide é como se fosse o centro de força da casa. Por exemplo, se você está no hospital, ok? E você é uma cirurgiã. E você está dentro da sala de cirurgia, Se ali você disser para a pessoa que não vai operar, O tem que ir ali é muito mais alto do que se você está no hospital, Mas está saindo do hospital e, tipo, teu celular está desligado. Não, quanto o graha está mais próximo da cúspide, Isso, de uma forma prática, significa mais você, Enquanto cirurgiã, está dentro da sala de cirurgia do hospital. Escapar daquilo dali fica muito mais difícil do que você, Enquanto cirurgiã, com o celular desligado, Está saindo do hospital porque tua hora já deu e etc. Esse tem que, quanto mais próximo da cúspide, maior o tem que. Ok? Mais forte é o tem que. Certo? Tudo bem até aqui? Então, uma casa, no geral, vai ter um espaço entre 20 e 40 graus. A média seria 30, o tamanho normal de uma casa. E quanto mais esse graha está no meio, mais não tem para onde ele fugir. Suponha que você está lá no centro cirúrgico do hospital. E se você sair para um lado do hospital, tem gente que te vê. Se você sair para o outro, tem gente que te vê. Fica difícil você escapar daquela cúspide. Daquele, do ponto focal daquela, daquele bava, daquela casa. Ok? Tudo bem até aqui? Muito bem. Então, vamos fazer um exemplo fácil, por enquanto. Vamos botar só um graha, não vamos botar mais de um graha, etc. Vamos pegar o exemplo mais simples e depois, conforme for a gente olhando o teu mapa, a gente vai complexificando a coisa. A mesma regra é válida ao inverso. Quanto menos grahas tem perto de cúspide, ou quanto mais os grahas estão longe das cúspides, menos força tem o tem que. Então, suponha que você tem a maior parte dos seus grahas embeiradas de casas. Menos você, digamos assim, vai ser forçada por uma pessoa, quando você está saindo com o teu carro, ela parar o teu carro e falar, você tem que voltar agora, senão a cirurgia não vai acontecer. Fica menos provável. Não é exatamente a palavra autonomia, porque a autonomia vai ter uma questão do desejo. Menos imprensado, menos carregado, menos empurrado, fica o graha a se sujeitar à demanda daquela área focal, daquela cúspide. Ok? Muito bem. Porém, anota aí, por favor. Todo graha tem o desejo de agir. Todo graha expressa algum grau do desejo de agir da gente em algum sentido. Ok? Um desejo inato da gente de agir. Independente de os grahas estarem perto ou não das cúspides, diz que todos eles em algum grau vão ser enchidos. Quando você põe o combustível no carro, você fala encher o tanque. Eles vão ter algum grau de prana, algum grau de gasolina, que seja, neles com a noção de que eu preciso andar. Quando o carro está parado e tem gasolina, ou tem álcool, ou tem energia solar ali, cria-se naquela máquina um desejo de se mexer. Ok? Alguns grahas no nosso mapa podem estar mais tesodões, de vontade de se mexer, outros mais deprês. Ok? Mas todos eles têm alguma coisa maior do que zero. Ok? Aí no diotixês, no vocabulário do diotixês, a gente vai chamar isso de avasta, que é o humor do graha. Ok? Então, tem um treco que a gente chama exaltado, que é quando passa do 100%. Tem um treco que a gente chama de debilitado, que é no geral quando está 10%, 20%. E tem um meio do caminho aí, onde o melhor de todos é quando um graha está num treco chamado mula tricona, que você pode dizer que ele está com 95% com vontade de agir. Ele realmente acredita que tem que agir, mas não está exagerado o 120, 150 do utia, do exaltado. Ok? O mula tricona a gente poderia chamar assim de ponto de bala. Aí tem outros entre esse 95 e o 20 lá que a gente falou, mas é só para dar o contexto. Ok? Então, essa é a parte do diotixês. Vamos passar para a psicologia védica. Para uma situação, aonde independente de se você foi chamado ou não, independente de se você quer ou não, o processo kármico, no sentido reencarnatório, requer três aspectos, três pés. Ok? Tem um que é curando carmas do passado, psicologia védica, módulo 14, alguma coisa assim, que a gente fala um pouco sobre isso. Então, quais são os três fundamentos do processo kármico e não exatamente do karma? Ok? Eu gosto de chamar de resíduo kármico. Os três fundamentos que fazem com que haja um resíduo kármico são, um, desejo de que aquela ação seja feita. Na cultura védica, tudo nasce a partir da força do desejo. Itcha. Ok? Então, suponha que você tenha o desejo de ir lá para a sala de cirurgia e operar a pessoa. Ok? Se você tem esse desejo e não vai, isso deixa um resíduo kármico. Se você não tem o desejo de ir para a sala cirúrgica e vai, e você tem o desejo de ir para um outro lugar que você não está indo, isso deixa um outro resíduo kármico. Ok? Então, a primeira fonte do nosso tripé é desejos de alguma forma não vivenciados adequadamente. Ok? Suponha que você tem sete anos de idade e você tem o desejo de ser uma cirurgiã. Ok? Só pelo fato de você ter o desejo, não quer dizer que você deve ir lá, entrar no centro de cirúrgico com sete anos de idade e fazer uma cirurgia em uma pessoa. Certo? O segundo fundamento do processo de geração de resíduos kármicos, vamos chamar assim, poluição kármica. Isso no nosso contexto atual fica um nome bom. O segundo fonte de contaminação, de poluição kármica, é quando você tem o desejo, mas você não tem o conhecimento, o treinamento adequado para aquilo, você vai e faz a ação e você tem um resultado inadequado daquilo. Por exemplo, suponha que você é um surfista, ok? E tem uma pessoa se afogando. Aí você, quando surfista, tem o desejo de salvar a pessoa, mas você não tem o treinamento de salvar a vida. E aí você, digamos assim, por mais que você estivesse na boa intenção, e você tenta salvar a pessoa e de alguma forma você contribui para que a pessoa se dê mal, ou morra, ou qualquer coisa que seja, aquilo gera um problema, uma poluição, um resíduo kármico. Uma contaminação kármica. Essa palavra ficou muito boa, contaminação kármica. Ok? Então, o primeiro é itcha, um desejo genuíno. O segundo é jnana ou shakti, é o conhecimento, a destreza, o treinamento. A palavra em português melhor para isso é o treinamento adequado. Ok? E o terceiro fundamento é você pode ter o desejo de ir lá e fazer cirurgia. Você pode ter o treinamento, o conhecimento de ir lá e fazer a cirurgia, porque você fez em faculdade de medicina, etc. Mas se no momento em que aquela ação é necessária, e no exato momento em que aquela ação é necessária, ela não é tomada, isso também gera um resíduo, uma poluição, uma contaminação kármica. Ok? Então, dentro da psicologia védica, a ação perfeita, ela requer três fundamentos. Um tripé do itcha, nana e karma. Ou kriya, dependendo do contexto que você lê. Que é a ação. Ok? Então, quando Krishna está falando lá para o Arjuna, ó Arjuna, você não tem que ficar preocupado se a tua flecha vai matar o bisma e o drona. Você não tem que ficar preocupado se você vai vencer a guerra ou se a guerra vai ser vencida. Você só está aqui porque você, em algum momento, teve um desejo de lutar essa guerra. Há uma, duas semanas atrás, você estava jurando que queria essa guerra. Então, ela está aqui na tua frente. Você foi treinado plenamente para ser um general nessa guerra. Então, você tem o... Não, não. Você tem o devido treinamento. E você também tem que fazer isso agora. Porque se você não fizer isso agora, o palco todo está montado de tal forma que aí tem todo lá a parte do Bhagavad Gita, etc. Mas o fato é que até ele pegar, digamos assim, o veículo dele para ir para a guerra, ele poderia, naquele momento, virar para o Odissira e falar, ó, Odissira, eu estou indo embora. Eu não quero ir. Eu sei o que eu falei, mas não está ali, tipo, com a faca e o queijo na mão. Não está ali na sala de cirurgia e todo mundo precisando de você. E o paciente ali precisando ser operado, você fala, agora eu não estou afim. Não estou com vontade. Ok? Então, dentro da psicologia védica, o que a gente precisa aprender a fazer é reconhecer o que são os nossos desejos profundos. Profundos no sentido de verdadeiros. Ok? Investir para ter o treinamento adequado para aquilo. E na hora que a bomba está explodindo na tua mão, falar, segura, peão, e vamos nessa. Ok? Então, de uma forma muito sintética, essa é o entendimento do, não só do Bhagavad Gita, mas vá lá, de como fazer uma vida onde as suas ações não estejam deixando resquícios kármicos. seja por conta de uma falta de uma, um desejo verdadeiro, seja por conta de falta de um treinamento adequado, seja pela falta da ação de fato quando aquilo deveria ter sido feito. Ok? Podemos continuar? Então, se alguma dessas três coisas não é perfeita, gera um resíduo kármico. Ok? E esse resíduo kármico, e em um certo grau, para a maior parte das pessoas, vai ser o grande motor, o grosso da conta do processo reencarnatório. Existe um outro aspecto, que a gente não vai entrar tanto, que é o desejo de reencarnar. Então, dentro do diote-x, o raho, tem que falar direito, raho representa o nosso desejo reencarnatório. O que a gente desejou que, em alguma vida, fez com que a gente reencarnasse nessa vida? Então, raho e keto representam um pouco esse eixo do lugar onde um desejo forte te puxou a uma nova encarnação. Isso representa o raho. Vamos pular um pouco essa parte, não é o nosso foco. O nosso foco é as bavas, as casas. Quanto mais você tem resquícios kármicos, quanto mais você tem uma pendência kármica, no nosso, digamos assim, cartório kármico, mais os seus grahas, no teu mapa, se encarnam próximo a cúspides. E, principalmente, o regente do teu ascendente, que nessa conta toda é um ponto central, o regente do teu ascendente fica suficientemente próximo de uma cúspide, de um bava. E vice-versa. Quanto menos, pelo menos, do teu karma que reencarnou nessa vida, quanto menos ele está próximo de cúspides, quantos mais os seus grahas estão afastados de cúspides, mais nessa vida, em um certo grau, você está encarnando por conta do raho. Por conta de algum desejo. Porque o raho ainda não precisa de nenhuma cúspide para se manifestar. Ele existe pela própria existência. Ok? O desejo, ele é uma força motriz, ele é uma força geratriz, ele cria o processo da máquina kármica. E aí, só para fechar, uma bomba de canhão. Dentro do Jyot Shes, é dito que o Keto na casa 12, e por definição o raho na casa 6, ele tende a expressar uma relação onde a pessoa está próxima a alcançar moksha, mokti, libertação, iluminação, ou qualquer coisa que seja. Ok? De novo. Raho na 6. É meio que, são 180 graus de distância. Ok? Isso expressa um dos segredos da iluminação, que é, quanto mais nessa vida o teu desejo maior é servir, e quanto mais você abre mão dos resultados da ação, mais o teu desejo de servir é raho na 6. E mais você tem a capacidade de ver que os resultados da ação não são seus, isso é Keto na 12, mais próximo você está de todos os passos do paraíso, mais próximo está de moksha, da iluminação. Ficou claro? Vamos aos comentários.